Oi, eu sou o Woods, voltando mais rápido que a velocidade da luz aí, né? O cara que tava acostumado a postar ali com uma frequência de 3 a 6 anos, agora vendo isso aqui, mano, os caras já tá olhando e já falando, meu Deus do céu. Tá devendo pra giota, certeza, ou boca de fumo, só pode ser um dos dois. Não é o Woods que tá atrás desse peço. Não, 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 é eu mesmo, rapaziada, pra ficar tranquilo, eu não sou o New Vegas Pro 3 ainda, ele sendo estrelado por Ramon. E o vídeo de hoje é mais um desenho aí que vocês não conheciam, vocês diziam que não conheciam antes do canal, e vocês pedem bastante pra eu trazer desde então. Então, tamo aí de volta, Smiley Friends. Esse desenho, claro, além, por exemplo, como o The Boombox, ele traz muita gente que não conhecia, né? E acaba agradecendo, isso foi o bizarro pra mim, né? Porque o povo tava agradecendo ali de conhecer esse desenho, mas ao mesmo tempo, aonde assiste o desenho, pelo amor de Deus, velho. Tá tranquilo que isso aí não é falar mais pra frente. A gente tá trazendo aqui o primeiro episódio da nova temporada lançada aí de Smiley Friends, lançada esse ano, inclusive. Quando penso em fazer mais um vídeo aqui deles, eu achei que ia ser igual os outros, né? Que eu peguei ali várias coisas de alguns episódios diferentes, né? Da temporada ali. Mas só vendo o primeiro episódio aqui já foi o suficiente pra ter conteúdo pra trazer pra um vídeo aqui desse canal. Que, inclusive... Tamo quase batendo 600 mil inscritos, valeu nessa... Caralho! Muito obrigado mesmo, rapaziada, porque eu fazia esses vídeos aqui, cês tá ligado aqui, mano? É muita, é muita carga mesmo, é um bagulho muito pesado pra mim. É mais difícil do que carregar 200 mil sacos de cimento em uma hora. Peguei 755 muros, ficar ali do lado da betoneira. Só no... Eu sei, eu sei que isso aqui é bem mais difícil, então muito obrigado. Mas falando do episódio agora, se você não lembra do nome dos personagens, tá aí, cara. Esse mano aí é o Pim, né? Esse carinha aí, esse mano aqui é o Charlie, esse mano aqui é o Alan e esse aqui é o Glep. E também tem o Mr. Boss, mas nesse episódio aqui ele vai ficar meio desaparecido. Chefe esse, inclusive, que é muito bem da cabeça, que gere toda essa empresa aqui, que é o Smiley Friends. Oi, pessoal? Empresa é essa que tem aqui os seus funcionários especializados em fazer as pessoas especificamente rir. Nos Instagram de ralo, qual que é o mais sensual que tem as curas? Basicamente o que eu faço aqui, só que só falta a parte dos... Os caras fez a segunda temporada muito rápido, o bagulho tá um fire mesmo no estúdio do Smiley Friends. Deve tá rolando droga com sua porra. Cocaína de qualidade, né? Que eles tão cheirando igual louco, leva, né Mauricião? Eu tento imitar o Igor Fina imitando o Renato Cariani, isso aí é isso daí. É, é, acho que é melhor imitar o Safouque, velho. Jamais use drogas. Agora voltando pro Smiley Friends aqui no canal do DBH Desenhos. O episódio começa a sua vão ali com o Charlie Pinha andando tranquilamente pelas ruas dos Estados Unidos, né? Que tem muito lugar atualmente ali que tá totalmente suave ali de se andar. É, tá suave mesmo, né? Porque querendo ou não, por mais tem a zumbizada ali, os caras não é que nem do The Walking Dead, que tão preocupado em te morder alguma coisa do tipo. Como é o pior, ele tá todo mundo meio que segurando pra não cair ali. É quase que um K9 só que de qualidade. Ô, Charlie, você tem visto o chefe por aí? Ah, não, não vi não. Por quê? O que foi? Ah, sabe o que é que aconteceu? Um negócio meio esquisito, sabe? Eu tava entrando no escritório e ele começou a me encurralar e começou a falar umas coisas meio esquisitas. É, foi assim, foi a coisa mais sinistra que eu já vi em toda a minha vida. É, nem me fala. Eu não vejo ele tem uma semana, mas se eu vi ele, eu te aviso na hora. Pode deixar, tá legal? Tão lá andando de boa na rua nesse primeiro episódio até eles encontrarem algo parecido com aquele maluco lá do... Que tem o azul no aumentativo. Que eu não vou citar aqui porque eu fiquei sabendo agora que ele tá processando uma galera. Não tem dinheiro pra porra nenhuma, então, mano, tô de boa até pra citar o amigo Big Blue aí. Então encontraram basicamente um cara meio morador de rua, meio louco, com cara completamente de drogado, sem dente. É, agora, resumidamente, como eles são Smiling Friends, eles têm que obrigar a ajudar ele ali. Eles não podem ver essa situação e sair andando como se não tivesse acontecido nada. Então como o cara tá todo drogado aí, estourado na calçada com o sonho de ser rapper ainda, não podia ser pior. É, mal ele sabe ainda que vai ter que colocar pelo menos uns 5k de bote pra ter uma view de verdade, meu irmão. Bom, contabilizando, o cara tá na calçada aí todo estourado, né? Nós voamos no rap, deixando bem claro aqui, eu até penso em fazer algo relacionado à música algum dia. Mas o detalhe que eu esqueci de contar, né, dessa cena aqui, que antes, quando eles estavam chegando ali, o Alan, que é de um dos integrantes ali, dos Smiling Friends, que tem menos vontade ali de fazer a galera rir, né? Eu acho que ele não é um dos papéis dele, eu não sei o que exatamente ele faz na empresa, ou esqueci. Eu sei que ele tá jogando água no mendigo ali, pelo menos é água e não é fogo, igual os paulistas fazem. Mas dando um pouco foco aqui, mas esse bagulho de tacar fogo em mendigo também nunca me entrou na minha cabeça essa caralha. Toda vez que eu lembro que alguém já fez isso, ou o cara chega no ponto de ele fazer isso, pra mim a Rússia tinha que soltar tudo que tem de bomba nuclear ao mesmo tempo na direção do Brasil. Eu não vou falar nenhum estado específico pra não ficar mordido comigo depois. Bom, o que que esse cara é, né? Esse cara que tá sendo lavado na calçada. E esse cara aí, ele é dev, né? Desenvolvedor de jogos, mas especificamente dev, você fala basicamente quando você tá com preguiça de falar o termo inteiro. O termo, o nome, eu não sei, foda-se. Sei lá, esse canal aqui você tá vendo a podridão que é, não vamos querer falar formalmente nessa porra. Provavelmente pelo estado que a gente consegue analisar do pobre rapaz ali, ele deve ser o criador do jogo ET. Pra quem sabe tá inteirado dos games mesmo, tá ligado que é o jogo mais importante de toda a história. Ele salvou a porra toda, a indústria dos games tava morrendo, chegou o ET lá e mano... Essa info que eu tô dando aqui, rapaziada, é só vocês verem a diferença, né? De um fã pro fã-boy. Certo. Eu também sou do mundo dos games, né, baseado? Pelo amor de Deus, eu não usarei GTA San Andreas até o fim, nem joguei identível. Eu sou um alienígena que eu sei que tem que ser exterminado. Por isso que eu até fico quieto sobre não ter visto Dragon Ball nem Naruto na infância também. Por algum motivo que eu vou descobrir falando com um psicólogo um dia, por que que eu só consegui assistir coisa de humor. Mas não era pra isso aí não, vamos falar do cara que tava criando o ET aqui, ó lá. O cara que queria ter os dois nóis do Smiling Friends também aí. E o que que esse cara usa de própria regra contra o Smiling Friends, o maninho que tá na tela aí? Eu acho que eu já disse o nome pra vocês dele, eu não lembro na real. Eu não lembro nem se eu mostrei esse cara, essa regra, mas enfim... Os Smiling Friends devem fazer tudo o que o cliente pedir até ele sorrir sem exceções. Bom, agora de qualquer forma todos viram aí a tal da regra dos Smiling Friends, que até faz sentido, né? Dito o objetivo que a empresa tem, então os cara tem que salvar os caracudos. Eu também não posso zoar muito pelo shape de pé de pano aqui, Halseixans, ambulante que eu tô, calma aí. Eu sim! Eu já faço uma harmonização no facial, tomo GH e começo a me agulhar, mas que o Curtis... Aí o maluco aí do nada o criador de ET começa a abrir um stories ali, que isso me faz lembrar do Instagram, né? Ele tá fazendo isso no Instagram e aí o Zinset aí, não tô nem fazendo um AD do nada, só. Se você não for lá conferir esse guia no Instagram, lembrarei de você em minhas orações ao diálogo. É do nada, fio! A gente tava falando de GH e ó, chegou o Ramon Dino do nada no episódio. Vai, Ramon! Posso te ajudar? O que cara é esse aqui? Aqui é um Smiling Friends, uma casa de caridade que faz as pessoas sorrirem. Peraí, então vocês conseguem me fazer sorrir? Depende. É, na real eu tô tristão. Essa TV, velho, não serve nem pra ter uma TV nova. Essa TV aí é a minha vó que... O que é esse bagulho verde? Ele é um... Eu não sei, é uma boa pergunta. Essa bagunça no chão não tá me ajudando a sorrir. O quê? E agora o Charlie aí, né, que tava na hora no escritório, ele vai ter que resolver o problema do Mr. Trembolona, que tá puto pra caralho, querendo arrombar a porra toda sem dó nem piedade. Quebrou a TV no Mano e logo em seguida fica puto com a sujeira que acabou de causar. Dá pra falar que tá drogado, se pá, né? Então dá pra evitar de se usar isso daí, ô filha puta. Vê bem, isso aqui é se tornar o Holy Colly, mano, pelo menos. Só dizendo aí o quão anabolizante é um pouco fatal às vezes também, o povo não lembra. E o Smiley Friends tá mostrando isso muito bem aí. O maluco tá tão puto que tá quase abrindo um buraco de minhoca. Ele é um derivado de anfetamina. Tu fica pego. Ele é uma meta-anfetamina. Tu fica assim, ó. Língua azul e querendo comer o mundo, entendeu? E vagabundo aqui no Brasil, vagabundo tomava na veia. Caralho, eu já vi, eu já vi, eu já vi o cara tomar... Entendeu como que chegou no mundo de... A forte pra caralho. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora é só esperar a morte chegar. Porra, que parada. Meu Deus, que trans... O Scarpelli tá bem hoje em dia, já dizendo. Já, inclusive, não morreu, nem nada do tipo. Não fique assustado se você não conhecia o homem ainda que tem um esperma pra cada ovo. Não morri. Eu vou te falar que eu tô igual alucinado. Fazendo barra lá fora. Uma coisa que me vem em mente aqui, né? De vez em quando, eu me recuso a morrer antes do Scarpelli ao Léo Stronda. É um desabafo, né? Do nada aqui, porque é bomba demais. É, 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 é anabolizante pra diabo. Vai. Acabei de conferir no episódio aqui, cara. Que eu logo no boneco. O nome do cara é Gumblin, velho. Tô falando Gumblin, Glubbing. O tempo todo. Puta que pariu. Vai tomar no... Você tá assistindo isso ainda? Pelo amor de Deus, hein? E vamos começar a olhar mais aí o recomendado direito. Bom, e como eu tava dizendo aqui, o meu amigo Gumblin, né, mano? Porque agora, esse é o nome dele. Eu tenho que lembrar que esse é o nome dele, Gumblin. Falou de Deus. Se fosse Halins, Brawlings, é... Pim, Chosen. Ele entra na sua antiga empresa junto com o Pim pra dar uma volta ali. Tem uma sensação de como que ele... É... Como que eu posso explicar pra você? Como se ele fosse o Kojima entrando na Konami, o universo onde ele foi demitido. E não pagaram nada do Metal Gear 3. Os caralho, foda-se. O cara fica louco, já entra e já tem um monte de PTS dele. Tô lembrando que eu criei a porra de um conceito de jogo de terror que não existia antes, velho. E só foi uma demo e vários jogos repetiu essa porra. Ficou foda pra caralho. Mano, como assim? Uma coisa que eu tô pensando aqui que eu nunca falei sobre Smiling Friends. Aproveitando que isso aqui é aparentemente algo de Smiling Friends. É... Fiz esquizofrenia da cabeça do Uts. Esse desenho é ainda criado por Zach Michael Kuzak, irmão. O desenho dos dois teve o seu primeiro episódio indo ao ar dia 1º de abril. Olha só que curioso. E 1º de abril de 2020. O ano aí que a gente vai falar pros nossos netos de como a gente sobreviveu a guerra pedindo iFood e os caralho. O motivo também é a curiosidade que não teve anúncio prévio e em lugar nenhum do desenho. Ele simplesmente brotou do nada, do fucking nada e foda-se. E hoje, como alguns já sabem, mas outros não. E por isso que eu vou ter que dizer que a Cartoon é da Warner, que tem os seus direitos vendidos pra HBO Max. Onde tá tudo que é da Cartoon Network, incluindo alguns desenhos da Adult Swing, inclusive em Smiling Friends, né? Então é por isso que vocês não acham quando procura por Smiling Friends. E lá, velho. Os malucos tão dedicados em banir os malucos pirata aí. E eu não sei se divulga pirataria também. Não, pirataria, olha. Eu só acho que foi bom pra gente jogar PS2. Eu tô falando tudo isso também, até porque vários caras ficam perdidos depois do vídeo sem saber onde assiste já. Então já tô dando a calma aí. Vai lá no HBO, paga pra assistir. Ou vai lá e, mano, e Assassin's Creed Black Flag é um ótimo jogo pra jogar ali, velho. Você é facilmente um dos melhores. Kojima, o criador do ET aqui, mais conhecido como... Como que era mesmo, velho? Puta, eu vou ter que ver de novo no episódio, velho. Eu não lembro. Gwimbling, Gwimbling. Na porra do Gwimbling. Porra de caralho do Gwimbling. Ele tá junto com Smiling Friends, mas especificamente o do Pim, do Alan ali, que continua poucas ideias, né? Cês vão entender daqui a poucos segundos. E a ideia deles é convencer os caras a fazer um jogo inspirado num maluco aí, todo fodido na calçada, que é o criador de tudo a empresa, assim, tirando ele dessa situação meio zica, né? E fazendo o objetivo principal, que é ele sorrir. E também por que estar ali. Se tem placa, tem história. Não esqueça, você é o motivo dessa empresa ter tanto sucesso pra começo de conversa. Agora vamos entrar lá e exigir o nosso novo jogo do Gwimbling. Isso, ué! A senhora tá te esperando! O quê? O que foi? Ela me assustou, ué. Ah, Gwimbling! Que bom te ver depois de tanto tempo! Ah, eu juro por Deus! Se eu tivesse tímido metralhadora, Gwimbling! A minha visão de fã do Gwimbling, eu acho que você devia pensar em fazer um novo jogo do Gwimbling. Os fãs iam amar isso. Meus amigos do Sorriso aqui, eles não esperavam, né? Que chegando na sala, eles iam dar de cara com o Executivo, ali o dono da empresa aparentemente. Como que eu posso explicar pra vocês? Você pediu ali pro GPT criar um dono de empresa de jogos em 2024. Que siga os exemplos dados pela EA. E sei lá, a Rockstar também. E aí, eu não preciso nem falar nada, né? Até minha avó já sabe. É tipo, mano, é um saco de bosta por muito tempo, literalmente considerada pela empresa dos Estados Unidos muitas vezes. E também não podemos esquecer a quantidade de retardado que continua sustentando essa merda de pipa. Todo ano lança um novo, os caras continuam comprando, não muda porra nenhuma. Com todo respeito. Até porque eu não sei que eu não sou normal das ideias. Mas vai tomar no cu, para de comprar essa porra de fifa e deixa essa empresa pra puta que taurinho. E o máximo tem um The Sims nessa merda aí também, né? Mas o ponto era falar mal da EA e citar que eles nesse sentido por serem uns belos da puta é igual o cachorro morto falar mal deles. E a Rockstar por que eu citei? Eu citei obviamente porque eles fizeram um puta jogo, mas foi lá em 2013, né? Tá ligado? Tem o Red Dead 2 também, tá ligado? Porra, foda. Mas lança também logo essa merda aí, que ninguém aguenta. É vocês aí que falam mal do capitalismo, a única coisa que tem razão mesmo é que destruiu um dos jogos, velho. Agora se os caras só pensam em dinheiro fazendo LC e fudeu a porra toda, acabou. Os caras não querem fazer bagulho, mas essência... Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Bom, infelizmente o que os Smiling Friends não previram aqui é que o CEO da Riot Games aqui, que é Tencent Games, na verdade, Free Fire Games. Porra! O cara não esperava aqui que o maluco fosse total, né? Ser como qualquer empresa de games, na verdade, ágil. Hoje em dia a gente foca em zoar algumas específicas, mas a grande é a realidade, velho. A verdade é que tá todo mundo querendo que o player, ali o gamer, né, mano? Se foda, ninguém tá ligando mais. Ninguém tá querendo fazer um jogo da hora, mas foda. Agora o bagulho é Cassino, Roleta, Tigrinho e Subway Money. O Carlinhos é o maior apostador de todos os tempos. Mano, pior que eu zoei, mas é meio verdade. É a Riot mesmo isso daí, certa forma. Riot não, pra não tomar processo. Os caras ficam só com as minhas dicas. A Rito Gomes aí, cara, literalmente, fala o que pro cara? Depois deles pedirem pra criar um jogo do criador da empresa. Ah, mano, pode fazer um skin. Agora mesmo é skin saindo aí, ó, o bozão gigante. Seu skin vai vender pra caralho. Só se você deixar meu nugget. Pensa num cara chato. Eu quero um McDonald's. Olha, eu fiz literalmente tudo que você me pediu. Eu não consegui prestar atenção no que você falou com esse negócio na sua cara. Tem um doido prosseguindo a gente. Quem é esse nerd gordo horroroso? Era o que eu precisava. O chefe, que não tinha aparecido aí, tá perdido desde o início do episódio, deixando o Pim preocupado pra caralho, né? Porra, aí agora ele apareceu. Ele estava apenas trabalhando no seu próprio jogo, o que se chama de Motion Capture. E agora ele tá dentro ali do próprio jogo. É uma doideira, né? A tecnologia é incrível. O meu fone Bluetooth eu acho foda, inclusive, também. Você poder levantar do PC é do caralho, assim. E continuar ouvindo, né? E ir no banheiro, dar um cagão, continuar ouvindo o PC. O pessoal não esquece com o arregador conectado. E aí sai levantando e achando que tá Bluetooth. E sai levando o PC pro chão também. Aí, tipo, mano, nem aconteceu comigo isso aí. É um amigo meu. Como eu tava falando no Mr. Boss aí, cara. O chefe, ele tá bem na cabeça. Ele não parece nada com o Elliot quando usa a Adderall pela primeira vez ali no Mr. Robot. É basicamente assim que o chefe tava. Tipo, pra não colocar, já o tá sendo Smiley Friends e tomar Copyright. Mas fiquem tranquilos, rapaziada, que a questão da saúde aí do Mr. Boss tá de boa. Tá em paz. Não sabemos ainda qual substância ele usou. Ele tá louco pra caralho. Mas uma hora o sangue vai... Mano, vai tirar isso daí que tá nele. Vai tirar esse demônio dele aí. Por enquanto ele vai ficar vivo com nós. Vai ficar com nós. Fica com nós aí, pelo amor de Deus. Não vai meter o Johnson ou não. Fica suave. Aí sustenta essa brisa, Mr. Boss. Ele tá assustando até o Glepp aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí que o seu... Calma, patrão. Calma, chefe. Mr. Boss. Não. Vai, calma aí. 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 Bom, eu queria dizer aí que agora tem pelo menos uma vantagem, né? No vir e membro desse canal aqui, melhor do que nada, né? Antes não tinha porra nenhuma. E tinha até alguém, uma vez ou outra, que dava membro, tava olhando e falando Pô, mano, esse cara vendo que não tem vantagem nenhuma depois, o que ele vai fazer, velho? Vai, porra, o calzinho suícito. Agora você vai ver essa bosta fedorenta que eu estive fazendo aqui, um dia pelo menos antes confirmado, antes de qualquer outro ouvinte basicamente pobre do que do canal. Tirar um emoji aí também, um melhorzinho também, pra colocar aí umas badzinhas, mas eu não faço live aqui no YouTube, as live no Twitch, Twitch, TV, Barro de Zinset. Sempre bom lembrar, muito bom lembrar, inclusive, devo estar ao vivo agora, vai lá conferir, por favor. Só tá faltando muito pra ser ruim ainda, mas a gente vai conseguir um dia. Pelo menos isso eu consigo garantir, voltando aqui, falar dos vantagens de ser membro. Um dia antes, todo mundo vai ver o vídeo. E se for bom demais, pode piratear aí, pra quem no Google Drive mandar pros outros que não for membro também, a gente vai lançar no próximo dia. E até o próximo vídeo. Ai, que merda. E adivinha só, eu sou um cara bem difícil de sorrir. Desculpa, eu só engoli. Ah, então tá.